Oiê pessoal, olha eu aqui de novo, hoje mais uma vez o vídeo vai começar, vou começar aqui assim no carro, tá? E eu vou narrar, por que motivo, razão, ou circunstância, música, todo tempo ouvindo música, Hungria, funk, então eu tô tendo que tá narrando, eu não sei se o nome da banda é Hungria ou se pronuncia Hungria, mas é isso aí, cês sabem. E a gente vai indo de novo na praia, uma outra praia, se eu não me engano, o nome dessa praia é Bertioga, não lembro, só sei que fica em Bertioga, eu não lembro o nome dessa praia, mas se eu lembrar eu deixo por algum lugar aqui, se eu não deixar, por que eu não lembrei, tá bom? Fica perto da praia branca, acho que é praia branca, sei lá, mas eu tô indo lá e eu vou levar vocês comigo, gente. Gente, se você estiver gostando, já deixa aí um like pra mim, comenta o que vocês achou, tá bom, gente? Se você estiver assistindo e não for inscrito, se inscreve no canal, é de graça, não paga nada e bora lá, tá bom, gente? E aí, pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday, no I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay So tell me what you want, tell me how you wanna Tell me all the reasons that you're running away I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay, no, no, no I just wanna be with you I just wanna be with you, yeah I just wanna be with you, yeah I just wanna be with you I just wanna be with you I just wanna be with you, yeah I just wanna be with you, yeah I just wanna be with you I just wanna dance all night Forget my problems, I might go insane I don't really give a damn what they say And now you know, now you know it Hey little lady said you feel the same But I don't believe a word you say Cause I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay So tell me what you want, tell me how you want it Tell me all the reasons that you're running away I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay, no, no, no I just wanna be with you I just wanna be with you, yeah I just wanna be with you, yeah I just wanna be with you I just wanna be with you I just wanna be with you, yeah I just wanna be with you, yeah I just wanna be with you, yeah I just wanna dance all night Get more problems at night Aqui é a costeira, aqui não é praia, aqui não é praia, aqui é a água da praia, aqui só Eu gostei daquela tavinha ali, olha a visão, olha a visão, olha lá, aquele navio lá de passeio, tá vendo? Tá vendo lá, aquele lá que ele tá andando lá, ele é passeio, você paga acho que 20 reais, depois de mostrar pra você como é que é, eles chamam você pra passear, aí eles entram pro mar fora pra você, chega lá tem uma ilha, eles param numa ilha, um chinadá, é gostoso pra caralho Só que se você não tô seguindo, você pica na ilha, só que fica tudo de colete né, que se acontecer alguma coisa, você fica boiando até o bombeiro chegar Aí você vê... Ô, você é dois? É? Luteca, aqui não é praia, aqui é a costeira, a pessoa não encosta os barcos de terra Ó, vem aí lá, ó, ó, Jean Aí ele tá pegando, esses caras pegam, hein? Olha lá, o bolzinho tá lotado Aqui ele tá sentado ali em cima? Aí Jean, tem pescado ali, ó Vamos lá ver se ele pegou alguma coisa, vamos lá ver se ele saiu E eu falei que tá escorregando Ai, que bonitão cara, eu sou fã desses bichos Ele é manchinho Fih, deixa eu passar a mão em você Ele vomita Passar a mão em você É, eu vomita Ó, ficou E se você ia pôr no aquário não, não é um aquário, né? Peraí, Sérgio, deixa eu passar pra lá Eu nem tô relando em você Gente, é mentira O que que é isso? Nossa, daí parece uma cobra Esse é gostoso demais Esse aqui não tem tripa, não Não tem? Agora, o mais gostoso é esse aqui, ó Qual que é isso aí? A Thainha? Nossa, 57 reais o quilo lá E aqui, quanto será que custa? 57? Uhum Tu não lembra aquele dia? Ó, tá indo, amor Tá virando, ó Vai pra trás, tá virando, ó Olha, eu gostei daquele barquinho, mas eu não teria coragem de montar Tá vendo o pessoal passando ali, ó Lá no meio do mato ali, ó Uhum Lá é o caminho que eu faço assim Vai pra mata, tá Lá pra praia branca Olha o cachorrilão mesmo Não pode Tira, amor Segura Olha, amor Tá vendo lá? Tá vendo lá? Tá vendo lá? Que dó, né? Não tem como reformá-lo Tem cada caranguejão Aí é o mango, tá vendo? Uhum Que vitela os caranguejos tem aí? Você vai comer o caranguejo? Não Nem nunca vi Especialmente? Ah, não Vamos passar ali, você vai ver os caras pescando Que vitela os caranguejos tem aí? Que vitela os caranguejos tem aí? Não confio Por quê? Não sei É por causa do... Como chama? Vem cá É por causa do... Como chama meu pai? Vai lá? Olha lá, eles atiram a foto, ó Tá vendo? Olha que bonito Vindício, gente Tá Tá. Como chama? Venda água. Ai, dá pra saber que tá andando. Tá vendo? Chegar lá de igreja, os caras falaram assim, foi em Betioga, né? Foi em Betioga, mas andou na balsa. Manu, cadê você? Manu, gente, pega as toalhas lá que ela vai sair, senão você vai ficar sem... Eu vi... muito... é... Não vai descer? Tem que descer lá, depois entrar. Pra poder voltar. Senão nós entra na outra. Ué, tem um outro mesmo? É o mesmo, tá rápido. Olha, olha o outro. Eu achei que ela já bate, pá. Sério? Mas, mas, eu tenho que descer por lá, mano. Eu tenho que amarrar ele, eu tenho que amarrar o outro. Qual que é carne vermelha? O que é isso? É o salmão? É. Filete de salmão, olha o quanto tá, 39kg. Não tá carne vermelha? A tainha é 14kg. E aquele pintado ali, é pintado mesmo? É. Que coisa linda. Olha, olha o camarão ali, o camarão branco. Passar? 35kg. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigada. Já, tá. Uma moto já. Valeu. E aí? Não é gosto? Nossa. Deixa eu sem peixar de rir aí. Olha o preço. Vai. Vai. Aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É? Não é gosto? Nossa, que lindo. Isso é amarelo. Isso é amarelo. E aí? Tchau. Nossa, que peixe bonito. Olha o peixe. 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 Peixe bonito. Que lindo! O peixe. É com nojo porque ele tá cru. Você não sabe depois de feito. Você comia o que? Peixe. Olha o doido dele lá. Chega mais perto. Olha o doido dele. Que bonito. Olha aqui. Quilo. 60 reais o quilo. Tá embalado junto e o gelo separado, tá, moça? Olha, esse peixe esse aqui assado no forno, hein? Fala a verdade. O peixe é um grato. Eu tenho vontade de já levar ele. Amor, isso tudo isso aqui é só. Eu gosto muito. Olha o peixe assadinho. Escuta, ele grande assim, tem o mesmo sabor do pequeno? Não. Se você ver lá, é o celular. É. A mulher é o celular. Deixa eu dar um peixe. É. Eita! Vamos aqui pisa na água. Tá calor. Eu quero, tá calor. Eu tô com fome. Ai, que delícia. Geladinha. É, afundada. É, afundada. É lá na outra, né? É lá na outra, né? Uau, o que que é, gente? O que é, gente? Olha. Tá demais. Tá pra ser um piscinão de ramo. É. Ai. Vai virir assim também? Não. Tá um monte de gente. Vou comprar a cobertura num prédio daquele. É. É. Bem de pertinho. Nesteio. Tchau. Nesteio. Tchau.